Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim inicia uma nova etapa em sua carreira. Alia Libraim, cuja empresa de gestão mudou recentemente, continua a fazer fortes ligações e a tornar-se conhecido internacionalmente. Desta vez, Alia Libraim assinou o contrato com a Netflix e participa de um fascinante projeto de filme histórico. Aqui está a história detalhada deste projeto interessante. Alia Libraim continua a sua rápida ascensão como uma das estrelas da televisão turca. Apesar de sua tenra idade, Alia Libraim, que recebeu muitos elogios por seu talento e atuação, tornou-se recentemente famoso por suas grandes mudanças na carreira. Especificamente, a mudança de sociedade gestora permitiu a Alia Libraim aproveitar mais oportunidades a nível internacional. O acordo com a Netflix é considerado um dos passos mais importantes na carreira de Alia Libraim. A famosa plataforma incluiu Alia Libraim em seu elenco para um fascinante projeto de filme histórico. Neste filme, Alia Libraim fará o papel de um herói histórico de guerra. Ele estará acompanhado por Ingin Altan Duziatay Ebru Sayin, dois dos nomes mais famosos da televisão turca. Este elenco forte sublinha o alcance e a importância do projeto. Alia Libraim passará por um sério processo de preparação para seu papel neste filme histórico. Você receberá cursos de batalha especiais que exigem cenas de batalha e atmosfera histórica. As habilidades físicas e de atuação de Alia Libraim serão um grande trunfo para ele retratar com sucesso o personagem neste filme. As filmagens do projeto estão previstas para começar neste verão. O filme contará a história de uma guerra histórica e de heroísmo e proporcionará ao público uma jornada fascinante. Espera-se que Alia Libraim dê um grande salto em sua carreira global com este filme. Será mais reconhecido e apreciado internacionalmente, ultrapassando as fronteiras da televisão turca. Este importante passo de Alia Libraim foi recebido com grande entusiasmo tanto pelos seus fãs como pelo mundo mediático. Parece que a nova estrela da TV turca dará uma grande contribuição à atuação turca, tornando o seu nome conhecido internacionalmente. Estamos ansiosos para ver Alia Libraim neste novo projeto. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.